A EUROPA NUM MINUTO Centro de Informação Europe Direto dos Açores Terminam em junho os prazos de participação nas consultas públicas sobre o Pacto Europeu para o Clima, a 17 de junho, e sobre o plano para atingir a meta climática para 2030, a 23 de junho. Através da primeira consulta, a Comissão Europeia pretende moldar o Pacto para o Clima, que será lançado antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a realizar em Glasgow em novembro deste ano. Com a consulta pública sobre a meta climática, a Comissão pretende recolher pareceres sobre o nível de ambição desejado das políticas em matéria de clima e de energia, as ações necessárias em diferentes setores e a concepção de políticas específicas para aumentar a ambição em matéria de clima até 2030. Todos os interessados podem participar. Cidadãos, sociedade civil, empresas, organizações não-governamentais, universidades, autoridades nacionais, regionais e locais. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Música 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 Obrigado.